A gente tem mostrado aqui no Agrofag a rotina do profissional que se forma em agronomia e o detalhe que chama a atenção é a diversidade de áreas onde ele pode atuar. Hoje no quadro Vida de Agrônomo, o personagem é Odilon Aguiar, que se formou na FAE em 2013 e agora trabalha num ramo não muito convencional, a Bolsa de Valores. No quadro Vida de Agrônomo de hoje, vamos conhecer mais uma área de atuação deste profissional que é tão importante para a nossa área. Por isso, aqui ao meu lado, o Odilon Aguiar. Tudo bom, Odilon? Bom dia, Thiago. Tudo jóia? Me conta uma coisa, nós estamos numa corretora de cereais e é aqui que você trabalha, é isso mesmo? Exatamente. Gente, aqui é a corretora de cereais que eu trabalho, desde 2013, quando eu me formei agrônomo na FAG, eu ingressei aqui e já estou aqui, já vai fazer praticamente ativos, até antes de 2013, já está fazendo quase 10 anos que eu estou aqui nessa corretora. E você iniciou o curso pensando em trabalhar aqui já? Como que foi isso lá no início? Não, na verdade foi diferente, né? Acho que quando eu fui fazer a faculdade eu tinha uma visão diferente da agronomia, né? Queria mexer mais com a parte do campo, mais com a terra. Só que no decorrer dessa caminhada, essa empresa nossa é familiar, eu pude fazer alguns estágios aqui com o meu pai e nessa caminhada eu aprendi a gostar desse mercado financeiro, desse mercado das commodities, né? Então onde a gente faz a comercialização do grão finalizado. Então foi uma paixão, eu gostei de coração disso, de fazer isso aqui. Então engrenei e a agronomia me deu uma base muito boa para o que eu faço hoje. E é sobre isso que eu tenho uma dúvida, eu acho que o pessoal de casa também tem, né? Como que o curso de agronomia agregou na sua profissão hoje aqui trabalhando? Ah, o curso de agronomia com certeza foi um divisor de águas, né? Ele foi uma porteira inicial, porque até, igual eu tinha comentado contigo, a gente aqui faz a comercialização do grão. Então a gente não pode comercializar o que a gente não sabe. Então a agronomia me ensinou o que era uma planta, o que era uma soja, um trigo, um milho. Me ensinou como produzir, como levar isso do campo até a mesa do consumidor. Então a agronomia com certeza foi um divisor de águas que me deu um norte e se eu estou aqui hoje foi por causa dela. E no seu dia a dia, o que você faz aqui dentro, Dilão? Bom, Tiago, aqui nessa corretora nosso dia a dia é bem corrido. A gente trabalha com o mercado de commodities. O mercado de commodities é negociado em bolsas de valores. Então ele tem muita volatilidade por causa do dólar, por causa da política, por causa de oferta e demanda. Então é um mercado onde a gente fica muito atento 24 horas por dia, para a gente ver os preços das commodities e qual o melhor momento e a melhor oportunidade para conseguir fazer um negócio bom para o nosso cliente e para o produtor. Entendi, então. Vamos conhecer esse espaço? Vamos! Vamos lá, vamos lá! Então esse é o espaço que você trabalha, Dilão. Pode apresentar para a gente? Posso sim, Tiago. Esse aqui é o nosso cantinho. Esse aqui é o Marildo. Ele é o meu pai, que me incentivou bastante para cursar agronomia. Eu e ele aqui na corretora a gente faz a mesa comercial, a parte de negociação dos cereais. Aqui também, no nosso outro canto aqui direito, é minha mãe, a Lucimar. Ela faz aqui também a parte de financeira e RH, onde ela nos ajuda aqui. E a esquerda dela é a Fernanda, nosso braço direito, aqui nossa secretária também, que nos ajuda fazendo um pouquinho de tudo. Me falaram que às 10 horas o movimento começa. O que é isso? O que acontece a partir das 10 horas da manhã? O que acontece? A bolsa de mercadoria de commodities, onde a gente negocia soja, milho, trigo, dos vários grãos que a gente tem, ela funciona nos Estados Unidos. Então, por que funciona a partir das 10, 10 e meia? É o auge aqui do tumulto. É o horário que a bolsa dos Estados Unidos abre. Então, hoje a nossa referência é a bolsa dos Estados Unidos. Agora, quais informações que você tem acesso aqui no computador, por exemplo? Bom, Tiago, aqui no computador a gente tem alguns sistemas que ficam nos mostrando em tempo real as cotações. Então, isso é muito importante. Como eu te falei, é um mercado muito volátil e qualquer notícia, principalmente de oferta, demanda ou política, pode levar esse mercado para cima e para baixo. Então, a gente precisa estar de olho nele ali, não podemos ter um delay. Então, a gente tem um sistema que fica ali em tempo real nos mostrando a cotação para a gente saber o que está acontecendo e qual a direção que o mercado está mostrando para a gente que vai levar durante o dia todo. Então, a gente tem esse sistema, a gente tem plataformas que nos mostram a BMF, que a gente vê o boi gordo, o milho, a soja também negociada aqui no Brasil. Mas aqui a nossa bolsa ainda é muito pequena, comparado com a bolsa de fora. Então, o grosso vem tudo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil é bem pouquinha coisa que a gente faz. Odilon, aqui no computador temos vários números gráficos. Como entender isso e explicar para o pessoal de casa? Bom, Tiago, isso aqui é o nosso trabalho, é o nosso beabá que a gente faz todo dia. Aqui, como a gente comentou antes, a gente trabalha pela bolsa dos Estados Unidos, então, onde tem a maior interferência para a gente é o dólar. Então, aqui nesses grafos, a gente consegue acompanhar o dólar, consegue ver qual que é a tendência dele que ele vem subindo. Então, consequentemente, a tendência dos preços em dólar é para ficar um pouco mais caro. Então, a gente sabe por aí como os produtores podem se antecipar a essa volatilidade da moeda. Então, a gente acaba acompanhando o dólar, a gente acaba acompanhando o índice Ibovespa, que o índice e o dólar geralmente são inversamente proporcionais. Quando um sobe, o outro desce. Você pode ver aqui como o índice está descendo e o dólar ali que eu te mostrei antes está numa subida. Então, geralmente, a gente acompanha. Se um está subindo, a gente sabe mais ou menos que o outro já vai subir ou vice-versa. Então, a gente acompanha por isso aqui. A gente acompanha o milho também. O milho que é cotado lá na bolsa da BMF em São Paulo. A gente tem uma base lá hoje de R$ 86, R$ 88. Então, com todos esses dados, a gente consegue se informando e formando o mercado. São a partir desses dados, dessas notícias, das notícias de oferta e demanda, quem está mais comprando, quem está mais vendendo, que país precisa de mais alimentos. Então, são através desses dados, desses números, que a gente consegue formar um número e falar hoje a soja vale X, hoje o milho vale Y. Então, são através de todos esses dados que a gente tem o preço da saca de soja. Então, esses números são muitos importantes para a gente acompanhar o que vai valer a soja. Agora, em 2022, 2023, isso aí a gente tem esses números até 2025, 2026. Então, é um parâmetro muito legal para a gente ir se posicionando para saber para onde o mercado vai andar. Além de todas essas informações, vocês acompanham também sites de notícias, né? Como que essas informações vão impactar no mercado? Exatamente, Thiago. Hoje a gente tem até sites gratuitos. O pessoal de casa pode entrar, como o Notícia Agrícolas, que são sites que acompanham o mercado 24 horas, não só como o grão, como soja, milho e trigo, mas eles também acompanham o etanol, essa alta do etanol, essa alta da gasolina, o boi gordo, por que a carne do boi está tão cara. Então, são sites que o pessoal traz vários especialistas, que vão dando um norte também para o pessoal que não tem acesso a essas plataformas mais específicas, para o pessoal ficar sabendo ali o dia a dia, como que está a oferta e a demanda por produto e por alimentos no mundo. E agora eu vou conversar com o pai do Odilon, o Amarildo, é isso mesmo, Amarildo? Como que, quando o Odilon escolheu cursar agronomia, teve alguma resistência sua? Como é que foi essa história? Não, pelo contrário. A gente... Eu também tenho uma formação, não sou agrônomo, mas eu sou técnico agrícola. Eu trabalhei em assistência, dando assistência no campo, antes de a gente se tornar o pós-venda, mexer com o produto terminado, então eu sempre incentivei ele a ser um agrônomo. Eu sou técnico, mas ele ia ser o cara, ele ia ser melhor que eu ainda. Mas aqui num espaço como esse, uma administração talvez não seria algo melhor que se encaixaria, que o engenheiro agrônomo, ele realmente tem que estar nesse mercado. Não, na realidade, você tem uma sequência, né? Então, o Odilon, quando ele fez agronomia, então ele não chegou a exercer a função no campo, mas ele fez vários estágios, como ele já ficava comigo e tal, ele já tinha um acompanhamento, ele já tinha um conhecimento. Então, quando ele veio para trabalhar no escritório, ele já tinha um conhecimento, porque você não tem como trabalhar numa parte administrativa da coisa sem conhecer o que acontece lá no campo. Então, o Odilon, quando veio para cá, ele conheceu o trabalho que a gente fazia. Como eu já vim do campo e eu conhecia, fui passando conhecimentos para ele também. E hoje a gente é uma equipe que trabalha junto. Amarildo, o senhor já está atuando nessa área há muito tempo, né? E como que era lá no início? Tinha a presença do engenheiro agrônomo? Então, Tiago, essa nossa profissão, ela, bem antigamente, ela funcionava do seguinte, o engenheiro agrônomo, ele era um homem do campo. Ele andava com uma botina, um chapéu e um canivete na cinta. Então, era ele que dava assistência lá no campo, recomendava os insumos, né? E a parte de venda que vendia. Então, com o desenrolar, como entrou bastante as empresas e tal, houve-se um incentivo para o agrônomo recomendar produto de um e de outro. E aí foi passando o agrônomo, na realidade ele foi ter que se aprimorando na parte comercial da coisa. Então, hoje o agrônomo, ele é um todo. Ele faz a visita no campo, faz a recomendação e faz e indica a venda. Então, ele faz o ciclo completo. Aquela parte de vendedor que tinha só lá na loja, que vendia o produto e fazia, hoje tem ainda mais o peso de qualidade. Quem faz até do início ao final é o agrônomo. E para o estudante de agronomia que está nos acompanhando aqui, e se interessou por essa área, o que você teria para falar com eles? Bom, eu diria para os meus colegas, que são hoje estudantes, que estão aí dia a dia na sala de aula, estudando a procura do teu sonho, de se formar, de conseguir uma carreira. Esse é um ramo da agricultura. A gente fala até mais do agronegócio. É um ramo que é muito bom, um ramo que é diferenciado. A gente consegue, como a gente se diz, a gente trabalha da porteira para fora. Então, a gente pega a colheita e sai mundo afora para comercializar essa colheita de produtor. Então, é um mercado mais novo, podemos dizer. Ele é antigo, mas para nós, estudantes de agronomia, é um mercado novo que você olha e você vai se encantar. É um ramo muito gostoso, a agronomia vai te dar a base, você pode trilhar esse caminho no mercado financeiro aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. São muitas as áreas de atuação do engenheiro agrônomo, não é, professor Celso? São muitas. Interessantíssimo. Bolsa de Valores, então, é fora de série. Eu trabalhei na Bolsa de Valores por dois anos. É uma área que eu nunca esperava trabalhar, mas atuei nessa área. Muito importante a gente conhecer a Bolsa de Valores, conhecer os commodities e como funciona isso no agronegócio.